Espalmar pra fora, escudeiro na cobrança, Guilherme! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! É gol de estreante! Guilherme Matis! Subiu, cumprimentou o goleiro Luiz! Marca o segundo do Vitória! Aos 21 minutos do segundo tempo, camisa 3 pra Guilherme Matis, veja de novo! Cruzamento, ele sobe absoluto! O Luiz ainda chega a tocar na bola, mas ela veio com muita força e entra! 2 a 0 Vitória, 2 gols de zagueiros! Minha! pode abrir mão do d���, Initialista, Ainhta, usa rada 1, temât, Não é que se derre